O que queres beber? Coca-Cola? Água? Fala o que elas querem tomar, tomar? Sim, para tomar, querendo beber. Coca-Cola? Sim, dois Coca-Cola. É isso aí, vou acertar aqui, pra gente poder voltar. Tava quase chegando o rosto lá, a gente voltou aqui de novo. É da hora demais. Bom, elas já estão comendo uma sopinha aí. Tchau, tchau. Graças a Deus. Boa proveito. É, o que está chegando aqui é a entrada, tá gente? É uma sopa de entrada, depois vai vir o prato principal pra elas. Tchau, tchau. Você falou pra elas ali? Pra elas desfrutarem a comida, pra elas aproveitarem e sempre que também elas tiverem a oportunidade de fazer bem pra alguma pessoa, nas ruas, em qualquer lugar, pra elas fazerem também, pra gente conscientizar. É isso aí. Um faz o bem e assim gera essa corrente do bem e o mundo pode ser melhor. É isso aí, pessoal. Pra você que está assistindo, né? Aí, custa nada a gente ver se está no correria igual a gente está aqui, ver uma pessoa que está precisando de ajuda, a gente ajudar também. Façam aí, tá bom? E isso faz muito bem pra gente e está tirando a fome de uma pessoa ali, né? Um ser humano como nós, um irmão, né? Muito bacana. Vambora.